Você não tinha o dia todo disponível para ajudar, mas chegou ao final do dia, 10 horas da noite, e você não conseguiu cumprir nada do que estava planejado. Já aconteceu isso com você? E aí o pior, sabe o que é que você faz? Você fica angustiado porque tinha o dia todo para ajudar, não ajudou, porque queria ter ajudado, mas passou o dia enrolando em rede social, sei lá, qualquer coisa que te atrapalhou, e isso vai te deixar angustiado, porque no final do dia você vai querer relaxar ali, assistir um filme na Netflix, e aí você pensa, fica se culpando porque ele devia estar ajudando, e isso vai gerando um ciclo vicioso, angústia, ansiedade, não estuda, e a situação vai piorando cada vez mais, e você não faz algo que é fundamental para eliminar esse ciclo vicioso, tá certo? Dica bem simples que nós vamos dar agora para você entrar numa espiral de coisas boas. Se você não me conhece, sou Bruno Bezerro, hoje exerço cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, e estou aqui no Estratégia, no time de coaches, de mentores para ajudar você a ser aprovado também. Então, olha só, o que é que você tem que fazer todos os dias, no final do dia? Principalmente quando você não conseguir cumprir o que estava estabelecendo sua meta. Você tem que parar e avaliar. Ah, peraí, por que eu não consegui estudar hoje? O que foi que me atrapalhou? É, eu estava estudando em casa e lá teve muito barulho, chegaram parentes, cegaram os primos. Não, eu acordei, eu não sabia nem o que é que ia fazer, faltou um planejamento. Ou então você começou, mas caiu na tentação, foi para o WhatsApp, foi para o Instagram, passou duas, três horas nas redes sociais, ou um amigo, uma amiga te ligou para falar que tinha acabado o namoro, passou uma hora no telefone. E alguma dessas coisas foi e atrapalhou. E você não conseguiu estudar. Você precisa identificar o que atrapalha seus estudos. Você precisa identificar interferências e fraquezas. O que foi que te atrapalhou? Porque se você não avalia, você não vai conseguir identificar qual é o problema. Consequentemente, você não ajusta aquilo e vai conseguir. E vai continuar naquele ciclo vicioso de angústia, ansiedade e não consegue estudar. Então, primeira coisa, avalie o que é que te atrapalha. E as redes sociais, você está gastando 4, 5 horas no celular, elimina isso, desinstala Instagram, Twitter e Facebook. Ah, Bruno, é porque eu queria estudar 4 horas, mas só que eu não estou conseguindo. Eu fico desconcentrado. Estudar 3 horas de forma produtiva e concentrada é melhor do que ficar 4 horas olhando para o papel e não conseguir render nada. Então, dorme uma hora a mais e estuda 3 horas de forma produtiva. Você tem que identificar o que é que te atrapalha e quais são as suas fraquezas. Você precisa se conhecer. Então, a dica é, todos os dias, quando você terminar de estudar, ou se você não conseguir estudar, você tem que avaliar. Porque é que eu não consegui render a minha meta que estava estabelecida em 3 horas. Opa, foi tal motivo. Então, eu vou lá. E da próxima vez, não deixo isso mais acontecer, foi porque minha amiga me ligou para ser 1 hora no telefone. Da próxima vez que ela precisar da minha ajuda, vou ajudar? Sim, mas eu vou dizer. Ó, amigo, peraí. Eu vou terminar 10 horas da noite meus estudos quando eu terminar, porque eu bater minha meta, que eu disser sim para os meus sonhos aqui, que eu fizer o que eu preciso fazer. Aí a gente conversa. Porque aí você garantiu que você cumpriu a sua meta. Elimine essas coisas que te jogam para trás. Isso é fundamental. Identificar as suas interferências, as suas fraquezas e ir eliminando isso da sua vida. Assim você vai conseguir se concentrar, estudar, ser mais produtivo e, se Deus quiser, conseguir a sua aprovação. Se gostou, deixa seu like, sua curtida e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Segue lá, Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias tem sacada de estudos para você. Obrigado.